e fala galera do youtube beleza e galera cheguei em casa agora pouco tá viagem de areia aí rapaz quando eu chego em casa com que que eu deparo ali ó é rapaz uns trabalhando ali ó vou mostrar primeiro quem tá trabalhando olha lá o leninha lá olha como é que quebra tudo é aí sabe trabalhar aí sabe que a praia é bom demais né não entra não hein aí beleza quando eu chego aqui galera olha que que eu achei aqui não olha só olha só que que eu achei aqui galera aqui oi Marreco oi Marreco que que tá soltando pipa olha 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 como é que tá de olho né você tem que aparecer aqui né você é o Marreco cruzar né alô olha ué ué rapaz já era nunca mais fuma hãn? como é que fuma Marreco? fumando? acabou cavando ahn? mas e as duas mãos ocupadas? hãn? ué dizer que deu ali dizer que descarregou a linha chilena todinha galera, ó tá perdido, não sabe onde ele tá, não sabe nem onde tá a pipa mais ó, olha ela lá rapaz o marreco soltando pipa galera eu vou te falar aqui ó, deve tá com a vida ganha não, vamos ver se nós acha ela ali pro céu afora aí, cadê ela olha ela lá galera, olha ela ali ó ué vai marreco rapaz o marreco então agora virou pipiro galera, virou pipiro ó e, e, tá até ruim de ver olha lá no meio dos fenemeis o marreco soltando pipa galera é rapaz, desse jeito o Brasil não vai pra frente então vai marreco vai pra onde? hein, o Brasil vai pro alto? a pipa é do Brasil né é por isso que ela não vai pra frente ó ué, ué ué, ué ué, ué ué, ué, ué ué, ué ué rapaz ué, você fez curso marreco de soltar pipa? hein vai lá Gustavo, vai lá Gustavo mas a pipa nem mexe, tá aí ele tá de braço pra lá e pra cá a pipa tá quietinha galera, olha alô é cadê a pipa gente, onde ela tá aí rapaz, perdemos ela perdemos a pipa do marreco olha lá ué ué não, ele tá bolando linha, puxando lá fora tudo ali não, olha aqui ué, o que o marreco tá arrumando? o marreco arrebentou a linha rapaz ele cruzou com ele mesmo o marreco cruzou com ele e arrebentou a pipa a linha da pipa olha o Gustavo, ué 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 aqui a galera aqui tudo tem curso rapaz ué 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 com óculos escuros ainda do playboy demais ainda ué rapaz o que ele te ensinou Gustavo? ué ué como é que dá soco, ué ué vai quebrar o pescoço aí ué vai quebrar o pescoço aí, ó vai arrancar o pescoço ué 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 tá suando rapaz é pula-pula de um lado e pipa do outro galera, ué rapaz ó, ó vai agarrando pé de coco, hein Gustavo vai Gustavo, vai agarrando pé de coco, Gustavo aí, soltou, soltou ué de bica ela, Gustavo, vai ué ué como é que a mão vai pra tudo quanto é lado, ué ó rapaz é galera, voltei aqui agora filmando o urso polar e filmando o caminhão do marreco aí, ó o caminhão do marreco já tá sem a grade aí deu um problema no caminhão do marreco aí o que que é, mate? bateu o motor ou não, né? bateu o motor? ah tá, mas fez barulho de batido, né? então galera tamo aqui pelejando aqui com o caminhão do marreco aí me ligou, falou assim meu motor tá batendo, o motor do ônibus ah, teve um um colega lá falou que nunca viu carregar a areia em ônibus não eu tô fazendo até caralho de boi no ônibus e comédia então galera já concluiu a viagem de areia o urso polar tá ali já esperando pra semana que vem puxar outra viagem semana que vem não essa semana ainda, se Deus quiser então galera vim aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês o cigarro do marreco tá fumando então é novinho, tá até fechado não abriu nem abriu não, né? e a pipa? ah, tá bom o marreco rapaz lagoa de arrumar o caminhão dê pra soltar a pipa olha só é onde nós vamos parar, hein? desse jeito o Brasil não vai pra frente não vai pra onde? pro céu, né? a pipa é do Brasil é do Brasil no alto não tem dono é isso aí galera isso aí pode acontecer com qualquer um também, tá? é igual eu falei com o marreco a gente tem que partir pras partes mais fáceis primeiro pra depois pensar na pior o caminhão do marreco começou a fazer um barulho como é que é o barulho, marreco? é, tava um martelo batendo tá, 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 tá como é que é o barulhinho? vai aí você firmava um cadinho, um sandrile e parava daqui a pouco ele soltava na lente, era barulho então era a chave que tava batendo? a chave a chave então galera o problema do caminhão do marreco sabe o que que foi? a mola da válvula quebrou galera lá não tão substituindo pela tela lá aí ó mola quebrada quebrou a mola e a válvula tava batendo a cabeça do pistão aí já tamo substituindo aqui pro ônibus rodar, né? que tem aluno pra puxar pra faculdade mais tarde, né? tem vai levar a Dom Maria pra faculdade de ônibus logo? vai e aí galera paredão de som aí ó 40 alto-falantes 38 tweeter e uma corneta da Selene da da Selene mesmo da Selene mesmo, né? é melhor que tem aquele aquele alto-falante ali não sei se vocês conhecem, né? que é tal de bicho papão, né? não ele é tal de bomba não, não não tem não tem alto-falante de bicho papão? esse é bom esse aí é o alto-falante de assombração é bom, rapaz é bom, é não é bom não, é bomba é bomba, é bomba toma rocks ainda toca bonito o tio veio o parmalate aí com o caminhãozinho galo de boi dele F-350 olha ele, olha veio o parmalate ali, ó ele comprou o caminhão novo é, rapaz tem um inscrito no canal é que é lá da sua terra quem? é, como é que é o nome da sua terra, né? Campo Belo Campo Belo fica pertinho do Campo Feio? é Campo Belo de um lado e Campo Feio do outro, né? eu não sei quem é que é não, tio não sei quem é que é não algum inscrito do canal, aí tá com vergonha, tio? ó, tio, tá com vergonha, Marreco, ali fala alguma coisa, fala preciso do acervo pra que que você tá filmando esse trem? aí, galera se alguém tiver precisando de algum fretinho de cavalo, boi, bode, porco só contratar o altivo aí, ó qualquer lugar do que você só não carrega Marreco, né? então bate asas vaza pelos buracos ali bate asas e vai embora se alguém precisar vai te chamar vai não, qualquer coisa me avisa aí que eu aviso o altivo aí ele tá com vergonha de falar tá com vergonha de falar, né, altivo? por que que você tá me filmando aí? é isso aí, galera daqui a pouquinho não vai funcionar o ônibus aqui, hein? é, voltamos voltamos a troca de mola tá prontinha lá só funcionar agora o ônibus e ir pra faculdade fazer a entrega das estudantes, né Marreco? é isso aí é, tá tudo certinho, Marreco? turbina tá no lugar tem diesel? tem tem diesel? tem cigarro? tem, também tá lá então tá lá também então pode funcionar aí tá com você rapaz aí o ônibus pega rápido demais, hein? ué é, galera tá jogando o óleo pra admissão ali com o Marreco falou ali aí vai esgotar o óleo do motor, né Marreco? senão vai acabar traduzindo, então resolveu o problema? já tá no então já retificou o eixo virabrequim? já, vamos montar só montar agora e acelerar, né? demais valeu, galera tem esse vício me esperando diz mais que tem esse vício esperando ele ali no quintal ali, pipa? não